O mata-mata, Jean, é assim, eu falo dois nomes, evidentemente, você escolhe um, e aí é papum. Tá. É papum. Eu odeio não justificar, mas tudo bem, vou fazer... Alguns você pode justificar num tweet e tudo mais e tal, mas... Tá bom, tá bom, tá bom. E claro, eu te concedo três colunas do meio, o Nasi inaugurou a coluna do meio. É, a coluna do meio. Ele gastou muito rápido. Três colunas do meio, quantas tem no total? Eu já tô até suando aqui. Tem muito, tem muito, mas é que tem muita coisa pra perguntar, vamos lá. Tá. Começando com uma bem fácil. Vai. Marcos ou Totti? Totti. Ronaldo ou Romário? Ronaldo. Cacau ou Rivaldo? Rivaldo. Neymar ou Ronaldinho? É, Ronaldinho. Neuer ou Buffon? Buffon. Dida ou Rogério? Dida. Djalminha ou Rafael Veiga? Veiga. Edmundo ou Dudu? Dudu. Arce ou Marcos Rocha? Arce ou Marcos Rocha? Arce. Gamarra ou Gustavo Gomes? Aí depende muito de... De jogador paraguaio. De jogar de maneira geral ou Gamarra. Agora, Gustavo Gomes ou Arboleda? Gustavo Gomes. Um beijo, Arnaldo. Essa foi. Essa daí realmente... Marcos ou Ever? O Marcos Rocha é muito mais jogador de pé. O Gustavo Gomes é bom deitado. Cara, é muito boa a imitação. Essa foi uma polêmica, né? Eu acho que os dois são muito bons. Acho que dá um debate. Mas, enfim... Mas de pé... Marcos ou Everton? Eu não vou entrar nessa questão. É que eu tenho questões ali, né? Pode falar, pode falar. Eu tenho questões com Marcos, da postura dele pós-trajetória. Como jogador, Marcos. Cavalheiro ou Pras? Cavalheiro ou Pras? Pras. Pras? Pras. É que tem muito palmeiras que acham o Cavalheiro um puta goleiro. Não, não, não. Pras, Pras. Aliás, o cara... Nota mil, fala. Nota mil. Em todos os aspectos. Um exemplo ali, acho que, do que jogadores... Falam que ele é o máximo. É, foda. Ele é foda. Evair ou Hendrick? Ah, o Hendrick tá começando. Vai ter todos os títulos e louros do mundo. Hoje vai ir. Valdívio ou Dagoberto? Valdívio ou Dagoberto, cara? Putz. Dagoberto. Embora eu ache que, tecnicamente, o Valdívia era... É Valdívia, cara. Não, verdade. Valdívia. Valdívia jogava muito. Valdívia jogava muita bola. O Dagoberto também. É, mas é que o... Enfim, o Valdívia teve uma questão que ele mesmo, Dimit, né? Ele não tratou a carreira dele como ele deveria ter tratado. Ele falou isso pra gente no Bola da Vez, inclusive, a questão de... Então, assim, ele poderia ter sido muito maior. Mas, tecnicamente, Valdívia. Você achava o Dagoberto um cracaço? Eu achava um puta jogador, cara. Eu gostava do Dagoberto. Eu sei que tem muita gente que não... Mas eu... O Lugano falou que foi o cara mais difícil que ele marcou no Brasil, foi o Dagoberto. É, então. E tô querendo que ele venha aqui, inclusive. Luciano ou Rony? Luciano ou Rony? Aí, Rony não pela qualidade, cara. Pelo que ele fez. Pela postura, pela entrega. A gente tá falando de um cara fundamental. Aliás, o Rony, pra mim, é um exemplo de como o futebol brasileiro é ingrato, cara. É uma loucura, bicho. É um negócio... É verdade, né? É uma coisa absurda, assim. Eu acho... Isso é... Tô falando, nesse caso, da torcida do Palmeiras. Mas é meio que um padrão, infelizmente, pra quase todas, cara. É, é verdade. É muito foda. Mas eu acho que, assim, ele é... A entrega dele foi absurda em todos os aspectos, né? Não só de entrega dentro de campo, de dedicação e tudo mais. Mas, tecnicamente, mesmo estando longe de ser um primor técnico, o que ele fez... O que ele fez, né? As façanhas dele são muito grandes. Bom, Luciano, então, e Rony. Rony, Totti ou Alex? Cara, abração pro Alex. Eu adoro o Alex. Mas, assim, o Totti é o que eu te falei, cara. Eu acho que eu admiro muitas coisas na postura dele como jogador. E, tecnicamente, é o tipo de jogador que eu acho. Só que o Alex foi um craque absurdo também. Talvez fosse a melhor das comparações que você pudesse ter feito pra me deixar assim. Mas, eu acho que é Totti. Falcão ou Ademir da Guia? Eu não vi o Ademir jogar, né, cara? Mas, eu tenho muito esse respeito por esses deuses de todos os clubes, cara. De todas as... Puta, coluna do meio. Esqueci da coluna do meio, cara. Já era pra ter usado. Essa aqui é do Arnaldo, hein? Abel ou Mourinho? É, isso eu até falei outro dia. Não existe comparação hoje no que são capazes de fazer Abel e Mourinho. Não existe comparação. Eu sei que a galera ama o Mourinho. Eu também amo o Mourinho. Inclusive, sou grato ao Mourinho. Sempre gostei do Mourinho como personagem e tal. Ele tem os seus méritos no que a Roma conseguiu nos últimos dois anos. Mas, são méritos que não são exatamente táticos. De montagem de time. De fazer o time jogar o melhor. Então, eu acho que hoje o Abel é muito mais treinador. Do que o José Mourinho, cara. O Tirão e Mourinho mandou a próxima. Futebol brasileiro ou futebol italiano? O futebol... Cara, assim... Eu vou falar futebol brasileiro por uma esperança de que a gente consiga um dia... Porque eu acho que, assim... Cara, a gente podia ter um campeonato espetacular. 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 Até olhando, assim, para o que a gente tem... Tecnicamente, a gente poderia ter um campeonato melhor do que o campeonato italiano. A gente não tem. Não tem. Não tem. Eu faço jogos do italiano o tempo todo e, assim... A gente não tem. A gente tem alguns jogos espetaculares... Mais emocionantes. Mas, assim, a gente tem um potencial para ser... Muito maior. Para ser muito maior. Muito melhor. Muito mais legal do que é. Embora eu adore o campeonato brasileiro. Também, adoro. Então, assim... Eu ainda voto no campeonato brasileiro como... Futebol italiano e brasileiro, não. Campeonato brasileiro. Campeonato brasileiro. Lucha ou Filipão? Lucha. Como técnico, tá? Eu, enfim... Eu até tenho muito mais simpatia pelo Filipão. Por uma série de questões. Mas, como técnico, eu acho que o Lucha foi muito mais inovador. Foi um cara que tinha mais sacadas táticas e tal. O Filipão tinha outras qualidades. Na linha do que eu falei sobre o Mourinho. Não que fossem as mesmas qualidades. Mas, acho que Lucha como técnico. Leila Pereira ou Paulo Nobre? Eu... Paulo Nobre, cara. Porque... A Leila, eu acho que ela está... Está indo muito bem, inclusive, agora, mais recentemente. Com algumas posturas. Também tratando o futebol como uma pessoa que chega de fora e que sabe que não pode ceder a determinadas coisas que outros dirigentes ainda cedem. Mas, eu tenho muitas questões sobre o processo que ela teve para chegar à presidência do Palmeiras. E o Paulo Nobre, por outro lado, ele chega de maneira incontestável à presidência do Palmeiras. E é, para mim, o grande responsável por tudo que o Palmeiras tem vivido. Não que a Leila não tenha... Participação. Participação. O Gagliotti não tenha participação. Eles têm. Mas o grande responsável, quem virou a chave e colocou as coisas nos trilhos foi o Paulo Nobre. Mbappé ou Haaland? Mbappé. Palmeiras ou Roma? Ah, essa é sempre Palmeiras. Lázio ou Corinthians? O pessoal do Pó de Porco vai ficar puto comigo, que eu não respondi isso lá na coisa. E tudo que eles mais queriam ouvir era Palmeiras ou Roma, era Palmeiras. Então, isso eu não... É Corinthians. Prefere o Corinthians do que a Lázio? Prefiro, prefiro. Bom, agora essas são situações. A virada da Roma contra o Barcelona em 2018 ou o Palmeiras e o Corinthians de 2000? Isso é difícil, né? Pode ser coluna do meio. É, coluna do meio, bem lembrado. Mas já foram duas, olha como foi, generou. O Palmeiras campeão estadual ou o Brasil campeão do mundo? Cara, eu torço muito pouco para a seleção, por enquanto. Então, Palmeiras campeão. Eu não torço pela seleção, cara. Por enquanto, espero voltar a torcer. Uma série de questões que não me fazem hoje, infelizmente, torcer pela seleção brasileira. Eu quero torcer, já torci muito, já chorei, já sofri, mas infelizmente isso hoje não acontece. Palmeiras campeão brasileiro ou a Roma campeã da Champions? Essa é uma boa pergunta, porque... Porque não é a coluna do meio, é a última. É a última, é a última. É ruim usar as colunas do meio. Não, mas tá tudo bem. Acho que as mais difíceis você passou bem. Já foram. Obrigado. A Copa de 2002 ou a Euro de 2020? A Copa de 2002... Ih, agora eu não posso, né? Não. Olha, foi... Cara, eu tenho uma coisa com a Itália, por causa do meu avô, que me toca muito, cara. É sempre com ele, cara. É um negócio... Incrível. É muito foda, cara. Eu acho... Mas a Copa de 2002 eu comemorei bastante. Puta que pariu. Desculpa. Pode falar. Pode, né? Free, totalmente. Eu não tô na TV, né? É, sei lá, vai. Eu vou ficar com a Copa de 2002, mas assim... Pode mudar daqui a cinco minutos. É isso, exato. Marta ou Formiga? Marta. Aí pelo tamanho, assim, sabe? Pelo... Entidade. Pelo significado, exato, cara. E acho que tem... E ter essa entidade no Brasil, acho que foi uma coisa muito importante. Spielberg ou Scorsese? Spielberg. Tarantino ou Spike Lee? Tarantino. Pulp Fiction ou Bastardos Inglórios? Hum... É... Essa é boa, cara. Bastardos Inglórios. Al Patino ou Robert De Niro? Putz, essa é bem difícil também. É. Al Patino. E os dois são ítalo-americanos, né? Os dois são. São, são, são. Aliás, o Al Patino... E eu confundo, inclusive, muito os dois. Você assistiu Quase Nada? Não. Cara, outra série pra você pôr, né? Porra, mano. Eu tô visto muito burro, cara. Ignorante. Essa é espetacular, cara. Quase Nada. É no Star Plus ali. É de um... É de um... Cara, enfim... Ah, do argentino. Do argentino, isso. Sim, comecei a ver o Danilo Aparece no primeiro episódio. Quase Nada, não, né? Olha lá, meu... É Nada, não é? O gênio dos títulos. Não, Nada em espanhol é O Faz Nada. O Faz Nada. Que eu acho um título bem estranho dessa tradução. O Faz Nada. Eu vi dois episódios, mas eu tava meio que dormindo e não retomei, mas o Danilo aparece no primeiro episódio, né? Fala que é foda. É o Danilo, né? É o Danilo. É o Danilo, exato. Cara, é bem foda. Eu adorei, cara. É bem foda. Não é assim, mas é divertida, é legal. Divertida, emocionante. Falta bem tocante, né? É, legal. Eu curti. É... Lennon ou McCartney? Ah, cara, eu gosto dos caras que não... Que são mais simples, assim. Eu gosto dos gênios também, mas McCartney. Chico ou Caetano? Pra mim é difícil. Eu adoro os dois, cara. Mas como o Chico tem essa postura mais... Recatado, mais... O Chico, vai. Um é foda de cantor, outro é compositor. É, brilhante. É. Gil ou Milton? Também é foda. E acho que essa... Milton. É estranho, porque o pessoal costuma preferir o Gil. O Gil, é. É, mas eu... O Milton é. Eu tenho uma lembrança de infância do Milton, daqui do Clube da Esquina. De ouvir... Não sou mineiro, mas eu tenho... Eu adoro, assim, uma das coisas que eu mais gosto do Brasil é a coisa de Minas, do interior. Então, é por essas lembranças e pelo quanto eu ouvi Milton naquela época. Incrível. Gal ou Betânia? Betânia. Ritalia ou Cassiá Ehler? Ritalia. Roma ou Florença? Roma, porque Florença tá sempre muito lotada. Legal. Cerveja ou vinho? Putz, adoro os dois, mas ultimamente vinho até porque a pança tá grande. Carbonara ou Alfredo? Hum, carbonara. Pizza, a pizza brasileira ou a pizza italiana? Cara, eu adoro as duas, mas eu fico com a italiana pelos ingredientes, cara. Porque o tomate dos caras, assim, é tudo italiana. Mais do que a questão da massa em si e tal. São Paulo ou Roma? Roma. Como cidade, né? É. Claro, claro. Isso aí não tinha nem discussão. Só fala cidade. Brasil ou Itália? Ah, cara. Putz. Eu, assim... É muito difícil, né? Difícil. Porque você tem relações, assim... Hoje eu tenho muita raiva de muita coisa no Brasil, cara. Muita. Eu teria provavelmente na Itália, mas hoje eu tenho muita raiva, cara. E não passou ainda. Eu também não. Então, assim, eu fico com a Itália. Mas não que a Itália esteja muito bem nesse aspecto também. Mas, enfim, é um lugar que quando eu vou eu só sou feliz lá, né? E, obviamente, não é assim no lugar onde você vive. Sim.